Olha, eu sou até suspeita para falar de o que eu estou conseguindo levar, porque a gente tem trabalhado na Secretaria da Mulher do Solidariedade no Piauí, conscientizando as pessoas que o movimento político não se faz absolutamente com rentabilidade. Claro, o dinheiro é necessário, mas nós temos que entender a questão da nossa campanha trabalhada no mano a mano, das nossas visitas, da nossa garantia do que fazemos ao longo de nossa vida, que é um grande marco. O trabalho com a mídia, né? Porque eu me considero uma pessoa muito midiática, mas nós aprendemos a lidar com as páginas, por exemplo. Isso para mim é um grande toque, porque aí eu vou estar trabalhando a persona da Silmara Política. É diferente da Silmara Assistente Social, da Silmara Artista, eu estou trabalhando a Silmara Política. Eu pude perceber o meu senso crítico. Eu confesso que eu fiquei um pouco chocada. Eu me considero uma criatura muito afetiva, porque eu tenho a maior facilidade no mundo de dizer eu te amo, mas eu vi que tem um páreo aí a ser discutido, muita coisa a ser melhorada. Mas estou muito feliz com tudo que acontece aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.